Um homem foi preso em Presidente Olegário pelo crime de estupro de vulnerável. Ele teria mostrado as partes íntimas para a filha da namorada dele. A jovem, a vítima, é deficiente auditiva. Ana Paula, lemos com as informações, mais um caso registrado na cidade. Polícia por lá com muito trabalho pela frente, né Ana? Pois é, infelizmente, mais um caso bárbaro registrado na pequena Presidente Olegário. Sim, a Polícia Civil já está ciente desse caso. Esse homem, inclusive, já foi preso, como você bem adiantou, por estupro de vulnerável. Ele tem 47 anos e tudo aconteceu da seguinte forma, Luciana. Conselheiros tutelares, integrantes do Conselho Tutelar lá da cidade, foram até essa casa que fica no bairro Barro Preto, lá em Presidente Olegário, e eles flagraram o momento, essa cena, né? Esse homem mostrando o órgão genital para essa menina, que tem 24 anos, é deficiente auditiva e é filha da namorada dele. Esse homem teria aproveitado de um momento em que a namorada não estava em casa, ele fechou as portas e, então, ficou praticamente nu ali na frente dessa garota. E ele não só mostrou o órgão para essa vítima, como também para os conselheiros tutelares, viu? Porque isso, quando a equipe chegou ali no local, ele atendeu a porta, praticamente nu, ali, sem nenhum tipo de pudor. Então, esses funcionários chamaram a polícia militar, levaram essa garota até o hospital lá da cidade, ela foi atendida pelo médico plantonista e também por uma intérprete de Libras. E ali naquela oportunidade, a vítima confirmou a versão dada pelos conselheiros tutelares e disse que, de fato, esse homem de 47 anos, o namorado da mãe dela, teria mostrado o órgão genital para ela e ela informou que não houve conjunção carnal. E aqui a gente abre um parênteses, Luciana, porque mesmo não tendo conjunção carnal, como ela está na condição de vulnerabilidade, né? Repito, ela é deficiente auditiva, então esse caso é tratado, sim, como estupro de vulnerável. Então, esse homem de 47 anos foi encaminhado para a delegacia aqui da cidade de Patos de Minas e a polícia investiga melhor essa história. A gente também segue acompanhando esse caso, Luciana. Muito obrigada, Ana. Ao longo da nossa programação, você terá novidades sobre esse caso, esse homem que deve ser ouvido aí nas próximas horas. E amanhã, eu tenho certeza que a nossa programação vai te trazer boas notícias, que é a prisão, a ratificação da prisão desse criminoso abusado, covarde, que abusou aí dessa jovem de 24 anos portadora de uma deficiência auditiva.